Boa noite pessoal, meu nome é Webert Oliveira, eu sou inventor por curiosidade, analista de sistema por formação e servidor público por profissão. Meu apelido é Blue Frog, os índimos podem me chamar de frog também, e o tema da minha palestra é o que tem dentro do meu dispositivo. Antes de responder essa pergunta, a gente tem que fazer outra pergunta, que é o que é tecnologia? Tecnologia são as técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas, processos usados para resolver problemas ou facilitar a solução dos mesmos. E outra definição é que são as ferramentas e as máquinas que nos ajudam a resolver problemas. Dentro desse contexto, nós, seres humanos, começamos a desenvolver uma série de dispositivos para tentar resolver esses problemas que a gente tem no dia a dia, seja em qualquer área do conhecimento. aí aqui a gente tem um diagrama, mais ou menos, que mostra uma sequência da resolução de um problema que é do nosso dia a dia. De manhã a gente acorda, faz a higiene pessoal, toma café, vai para a faculdade, almoça, vai para o trabalho, janta, almoça, perdão, janta, faz a higiene pessoal, ali está errado, está acordar, mas é dormir. E no caso aqui do meio, não dá para ver direito, mas é do domingo. No domingo, se estiver fazendo sol, você vai para a praia, se não tiver, você pega o jornal e vai ler. E à tarde, você resolve ir para o cinema. E à tarde, você chega em casa, descansa e no final do dia acabou o seu domingo. Essa é a mesma sequência lógica, só que essa é um pouquinho mais complicada. Aqui é uma sequência lógica de um dispositivo, nesse caso um MP3, e esse é um dispositivo aberto. Essa é uma lógica aberta de um dispositivo. Eu destaquei algumas coisas mais importantes, que são o cartão de memória, o LCD, um controlador ali e os botões. Lá no final tem o diagrama dele, tem a imagem dele, desse MP3. E aí, nós entramos exatamente nessa questão da tecnologia. Aquelas mesmas técnicas, conhecimentos, métodos, processamentos e processos, eles são encapsulados e viram uma coisa chamada circuito integrado. Todas as empresas de tecnologia usam esse processo. E esse circuito integrado tem a mesma lógica de um processador, que, na verdade, um processador é um circuito integrado, que é entrada, processamento e saída. Só que nesse meio, é uma caixa preta, eu não sei o que acontece, porque, exatamente, esse encapsulamento da informação, as empresas fazem isso para defender a tecnologia delas. Esse é um diagrama, também, de um microcontrolador, um microprocessador, ARM, que é um que é utilizado na maioria dos celulares que a gente tem aqui. Essa caixa maior, na verdade, é um circuito integrado, e todas as caixinhas pequenas, é um encapsulamento daquele, de informação, que faz uma determinada função. Os que estão do lado de fora, é outra caixinha daquela, encapsulada de informação, que faz algumas outras funções. Então, eu tenho LCD, eu tenho cartão de memória, eu tenho tudo isso dentro desse diagrama. E aí, essas grandes empresas, normalmente, elas têm esses três tipos de padrão, que são os mais comercializados, são os mais criados, que são os processadores, microprocessadores e microcontroladores. Aqui embaixo tem uma lista dessas empresas, e as mais importantes estão listadas ali. O que eu acho mais legal, e o que a gente está mais trabalhando, é esse último, que é o microcontrolador, que eu vou explicar um pouquinho mais no final. Essa é a timeline da Sony, de todos os dispositivos que a Sony criou. Isso na linha de tempo dela. Isso é só da Sony. Então, assim, eu separei entre passado, presente e futuro, para a gente tentar associar um pouquinho o que acontece. Esses circuitos integrados, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser DIP e SMD. O DIP, normalmente, são para placas maiores. Então, uma geladeira, um som de casa, normalmente, vai ter esses circuitos aqui, que são as centrais de controle desses dispositivos. E os SMDs, normalmente, são os que estão dentro de celulares, computadores, placa-mães, todos esses outros dispositivos. Isso gera o quê? Quando é no DIP, normalmente, a placa tem um lado só. Um lado é o circuito, e, no SMD, os dois lados são os circuitos. Isso pode fazer com que a placa fique muito menor do que as placas normais. E aí, com toda essa mudança, todo esse consumo e essa criação de dispositivos para resolver problemas, a gente chega em um outro problema. Toda vez, quando é criado um novo dispositivo, o nosso cérebro tem que se adaptar a esse tipo de dispositivo, a comunicação com o dispositivo. Então, antes, a gente tinha um videogame que tinha um botão só e um direcional. Você ia para frente, para trás, para um lado, para o outro, e apertava um botão. Hoje em dia, do lado de lá não tem nada. É porque, simplesmente, hoje em dia, a gente não está usando mais uma interface de botões. A gente está usando a linguagem natural, que é a linguagem que, normalmente, nós, seres humanos, usamos para comunicar, que é a língua, a fala, o movimento. E, para pessoas mais antigas, normalmente, quando pegavam um videogame para jogar, normalmente, ela tinha o impulso de movimentar o corpo na hora que ia pular ou fazer um movimento. Por quê? No nosso cérebro, a parte do raciocínio e do movimento estavam muito ligadas. E, hoje, para as crianças que jogam muito videogame, essa parte está bem distinta. Então, você consegue pensar e movimentar e fazer gestos ao mesmo tempo, sem ter a necessidade de mexer as duas, a uma área única. E, aí, nós entramos nessas questões, que esses dispositivos, essas caixinhas pretas, estão gerando a criação de novos dispositivos. Aqui, a gente está falando sobre videogame. Dentro desses videogames, tem várias tecnologias e várias caixinhas pretas daquelas. Aqui, os celulares. Os celulares mudaram, ficaram com menos botões, com as telas maiores, foi agregado novas tecnologias. Cada tecnologia dessa é uma caixinha preta nova daquela que está dentro desse dispositivo. Computadores, mesma coisa. Os computadores ficaram mais potentes, as telas ficaram maiores, ele começou a ficar mais portátil, porque a tecnologia foi diminuindo, por conta daquela questão dos dispositivos SMD, e aquelas caixinhas pretas estão aí dentro. E a gente tem um carro também. O carro, a gente acha muito legal, porque o carro é aquele dispositivo grande, que é mecânico, que você liga, roda a chave, você dirige, ele te leva para tudo quanto é lugar, e você tem a impressão que o carro é um dispositivo burro. Mas, não. Dentro do carro, tem uma central de controle que faz todas as funções do carro. Se essa central estragar, você simplesmente não sai do lugar. E aquela caixinha preta está aí dentro também. E daí a gente chega exatamente no problema. Que, depois de toda essa criação, de todo esse consumo, a gente precisa descartar esse dispositivo. Porque a gente acaba chegando nisso aqui. Você tem um monte de dispositivo e um monte de coisa sem utilidade. E aí, o que eu faço com isso depois que ele chegou nesse ponto, que não tem mais utilidade? Daí, eu e alguns amigos, a gente começou a trabalhar, pensar exatamente em algumas soluções e usamos algumas técnicas para aumentar o tempo desses dispositivos. Antes deles serem descartados, a gente começou a usar algumas técnicas de metareciclagem, de hardware livre, de hacking, de tecnologias obsoletas e reaproveitamento de embalagens. E o resultado que a gente chegou, pelo menos assim, eu e alguns amigos, aqui tem alguns projetos meus, que é exatamente isso. Aqui a gente tem uma mini estação meteorológica, aproveitando aquela carcaça de Airwiki, o LCD de celular Nokia, daqueles 6120, um carrinho de controle remoto com tampa de azeitona, um videogame com Arduino e um sistema de irrigação vertical para plantas. como motivar pessoas a fazerem isso também? A gente criou outros eventos, que chamam Severinada, Gambiarra Day, que são eventos que a gente se encontra para ensinar as pessoas como que essa tecnologia que está dentro desses dispositivos funcionam e como alterá-las para poder criar outras novas coisas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.